Jovem do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha. Aqui a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o novo Honda City na versão EXL, a configuração intermediária do sedã da Honda. E hoje você vai ver tudo o que ele traz para quem está pensando em ter um sedã a partir de agora. Vamos embora? Essa aqui é a terceira geração do City que a gente tem no mercado brasileiro e ele chegou com uma missão bem grata, que é de tentar... E ele chegou com uma missão bem grata, que é de tentar cativar os consumidores do Civic, já que a 11ª geração vai ser importada, não será mais produzida no Brasil, como era até a 10ª geração. E com isso ele vai acabar invariavelmente subindo de patamar. Então o City se tornou a porta de entrada para o segmento de sedãs da Honda e também a opção para quem quer um sedã da marca japonesa, mas ainda não pode gastar tanto assim para comprar um Civic. É por isso que ele ganhou também um design mais refinado. O desenho tem muita inspiração no Civic na 10ª geração, que na minha opinião é uma das mais acertadas em termos de estilo, com destaque para essa barra cromada frontal bem vistosa e esses faróis com desenho bem bonito, inclusive com iluminação diurna de LEDs em todas as versões. O visual ficou mais sóbrio e também até um pouco mais esportivo em relação ao antigo City. E aqui na traseira também o desenho das lanternas, bem arrojado, mas eu acho que lembra, por exemplo, o BMW Série 3. Isso não é ruim, lógico, né? Já que a gente está falando de uma referência num segmento premium, então sempre é bom se inspirar em quem está acima, né? Mas o estilo do City no geral tem personalidade e é bem acertado na minha opinião. Vamos entrar aqui comigo para ver o interior que tem. Algumas coisas interessantes, outras poderiam melhorar, mas o acabamento interno melhorou consideravelmente em relação ao modelo anterior. E esse é o meu segundo motivo para você comprar um Honda City EXL, que é o nível de acabamento aqui dentro. Apesar de ter muito plástico ainda, como você percebe, a gente nota uma evolução sensível em relação à geração anterior do City, que era baseada no Fit. Lembrando agora que não existe mais Fit no Brasil, infelizmente, a Honda decidiu substituí-lo justamente por uma inédita versão hatch do City. Então é basicamente o que você está vendo aqui, só que em uma carroceria hatch, em vez de ter o terceiro volume lá atrás. Bom, vamos voltar a falar do City EXL, ele tem uma lista de equipamentos bem interessante, mesmo sendo uma configuração intermediária, como por exemplo, a central multimídia com suporte Android Auto e Apple CarPlay. E aqui ela está funcionando sem a necessidade de cabos. Então isso ajuda bastante, pode ser uma coisa supérflua para algumas pessoas, mas eu acho que ajuda bastante no dia a dia, dá um pouco mais de praticidade para o motorista. Assim como a partida do motor por botão e o destravamento das portas sem a necessidade da chave, com o diferencial que alguns poucos carros oferecem hoje, que é o travamento e destravamento das portas à distância. Ou seja, se eu estiver com a chave no meu bolso, é só eu me afastar do veículo que as portas travam automaticamente. Assim como quando eu me aproximar para entrar no carro, elas também destravam antes que eu coloque a mão na maçaneta. É bem prático, né? O painel de instrumentos é semi-digital e eu estou falando isso porque essa tela aqui do lado esquerdo, você está vendo aqui que está mudando os menus do computador de bordo, é porque do lado esquerdo do painel de instrumentos a gente tem uma tela que mostra o contagiros e algumas informações referentes ao veículo. E aqui do lado direito a gente tem o velocímetro analógico convencional. Não é uma solução tão bonita como, por exemplo, o painel 100% digital da Volkswagen, mas é uma solução bem interessante, né? E deixa o seat com um estilo um pouquinho mais refinado. O volante multifuncional, tem aqui os comandos de som também de navegação pelo computador de bordo e aqui do lado direito, piloto automático que não tem função adaptativa, mas cumpre todos os outros requisitos de um controle de cruzeiro, como algumas pessoas preferem chamar. Pedal shifts atrás do volante, lembrando que o seat tem câmbio do tipo CVT simulando sete marchas, então esses pedal shifts servem mais para você ter a sensação de estar trocando as marchas, mas na realidade é uma transmissão que simula essas velocidades, beleza? Aqui embaixo duas entradas USB, sendo uma dedicada para o carregamento de smartphones. O Hyundai HB20 tem essa solução, esse item também bem interessante, mas alguns concorrentes não. Vários porta-objetos, dois porta-copos aqui e o que eu falei do acabamento, a gente nota aqui, por exemplo, que tem uma faixa em couro bem próximo ao porta-luvas. Então você percebe uma preocupação mais intensa com o acabamento de qualidade superior. O desenho dos bancos também é bem bonito, eles são confortáveis, abraçam bem o corpo e curiosamente eles ficaram mais finos do que a geração anterior. Segundo a Honda, isso foi fruto de um estudo para melhorar o conforto e também para que os passageiros pudessem se sentir mais à vontade aqui no interior do novo seat. Já que a gente está falando interior, eu vou lá na traseira para mostrar para vocês outro ponto bem interessante, que é, vou entrar aqui, o espaço traseiro, algo que o seat sempre teve de bom e aqui não mudou nessa terceira geração. Olha só o espaço para as pernas, eu tenho menos de 1,70m, sou baixinho, mas mesmo que você tenha 1,80m, 1,85m, você não vai se sentir tão apertado assim. Tem bastante espaço até o teto, e tem bastante espaço para a cabeça aqui também, mesmo com essa curvatura do teto. Então, quem viajar aqui atrás não vai se sentir apertado e aqui ainda tem um porta-copos no descansa-abraço central, caso não haja um quinto passageiro. Muito espaço aqui, muito espaço no porta-malas, capacidade de 519 litros, continua sendo um dos grandes diferenciais do seat, que também traz aqui nessa versão EX-L, saídas de ar-condicionado para o banco traseiro e aqui também no meio, mais para baixo, tomada de 12V, só uma, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí, aqui, tomada de 12V, podia ser uma entrada USB, mas, bom, melhor do que nada, né? É isso que a gente tem aqui atrás, para quem viaja no banco traseiro do Honda City, bastante espaço interno, então, mais um ponto para você que está pensando em comprar esse sedã. A terceira geração do City teve a difícil missão de tentar conquistar os clientes do Civic, que deixou de ser produzido aqui no Brasil e vai ser importado ainda em 2022, mas, provavelmente, só na versão híbrida e, claro, custando bem mais caro do que a décima geração, que fez bastante sucesso por aqui. É uma missão ingrata, é claro, mas o City tem algumas armas interessantes para se defender bem e, por que não, até conquistar uma parte dessa clientela que hoje está órfã sem um novo Civic. O motor, por exemplo, recebeu algumas melhorias interessantes e, agora, entrega até 128 cavalos se for abastecido com etanol e 126 cavalos se for abastecido com gasolina. O torque máximo também subiu um pouco em relação ao antigo City, mas ainda não foi dessa vez que o sedã da Honda ganhou motorização turbo, é exemplo do que acontece em alguns de seus concorrentes, como o Virtus e também o Chevrolet Onix Plus. Se você se preocupa bastante com o consumo de combustível, assim como eu, vai gostar de saber que o City até que tem médias interessantes, embora não seja lá tão econômico assim como se tivesse uma motorização com turbo compressor, por exemplo. Aqui, na cidade, eu fiz até um pouco mais do que a média informada pela própria Honda. Honda, agora, está registrando aqui no controle de bordo, 9,6 km por litro, é um pouquinho a mais do número que é informado pela fabricante no perímetro urbano. Então, não é lá dos mais econômicos, mas também não vai fazer você visitar o posto de gasolina com tanta frequência assim. E se você já teve um Honda ou é proprietário de um, vai gostar também de saber que uma das principais características positivas do City foi mantida nessa geração, que é a boa dirigibilidade. Inclusive, ela foi até aprimorada, teve um refinamento nítido no projeto, nesse sentido de ser um carro bem agradável de ser conduzido. Teve um refinamento bem nítido entre essas gerações, o carro ficou muito mais silencioso, o isolamento acústico está muito melhor. O acabamento continua não sendo de uma qualidade tão boa assim, a ponto de se sobressair em relação aos concorrentes, mas também não é ruim, embora tenha bastante plástico pela cabine. Se você é fã da Honda, tem um modelo da marca ou gostaria de se tornar um cliente da fabricante japonesa, vai gostar de saber que uma das principais virtudes do City, que era a boa dirigibilidade, não só foi mantida nessa nova geração, como foi aprimorada. Houve um salto bem perceptível de qualidade nesse quesito em relação ao modelo anterior. Esse carro aqui está muito mais suave de ser conduzido, o isolamento acústico melhorou consideravelmente, o nível de ruído aqui dentro diminuiu, mesmo considerando que ele tem um câmbio CVT simulando sete marchas. E o nível de ruído diminuiu consideravelmente, o que surpreende, até considerando que tanto o modelo anterior quanto esse aqui, trazem câmbio do tipo CVT, que é uma caixa que costuma ser um pouco mais ruidosa, principalmente nas acelerações, especialmente em se tratando de modelo da Honda, quem já dirigiu o antigo City sabe como incomodava um pouco o nível de ruído aqui dentro nas acelerações. Isso diminuiu bastante, então, outro ponto positivo para a Honda, que conseguiu refinar o projeto do City nessa terceira geração. Então, esses foram os meus pontos positivos do Honda City EX-L, na minha opinião. Se você está pensando em comprar o sedan da Honda, eu espero que eu consiga ter ajudado você, pelo menos a decidir qual carro você vai levar para casa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito. E também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo aqui no nosso canal. A gente tem conteúdos inéditos todas as quartas-feiras e domingos às 18 horas para você. Já que você ficou até aqui, também não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo e trazendo conteúdo novo para vocês a cada semana, beleza? É isso aí, até a próxima! Aqui está o teto, né? A curvatura. Curva acentuada à direita na Avenida Morumbi. E tem bastante... Há um trecho com engarraçamento de seis minutos na Avenida Roque Petrone Junior, a 200 metros. Você está no trajeto mais rápido. Você chegará ao destino às 9h e 19h da manhã.